Olá, queridos amigos! Uma vez mais estamos aqui reunidos e vocês têm percebido que temos trazido muitas novidades para vocês, mas esta última novidade que vamos trazer hoje vai exceder as outras em glória. Trata-se da coleção da Irmão White, Spaulder e McGann. Na verdade são três volumes, no entanto publicamos somente o volume 1 e o volume 2. O que seriam esses escritos? Do que tratam estas obras? Bom, este material é singular por quê? Porque são cartas que a Irmão White trocou com dois dos três principais personagens da escola Madison. O irmão Percy McGann e o irmão Spaulding. Esses dois homens foram líderes na escola de Madison, que foi fundada em 1903, 1904, como a maioria de vocês já sabem. Durante muitos anos a Irmão White trocou um total de três livros de cartas com esses homens e naturalmente nós traduzimos e publicamos somente as cartas que Ellen White enviava para esses homens. Nós não traduzimos e publicamos as que ela recebia em resposta. Esse material trata de diferentes assuntos. Depois o Rafa pode pegar o índice do volume 1 e do volume 2 para vocês conhecerem. Mas, por exemplo, aqui tem textos fabulosos. O texto, por exemplo, que aplica a experiência de Azazel para o final, a missão da última geração. Aqui, deixa eu achar o texto que está na página 11, que diz o seguinte. É um comentário de Levítico 16, tornando assim Levítico 16 um capítulo tipológico, simbólico daquilo que vai acontecer nos últimos dias quando as pragas começarem a cair. Leio outro texto, na página 15, eu poderia ler vários, que eu já li os dois todos. Página 15 diz, Mais poder que a chuva tem uma outra página, a página 10 e 11 diz, Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhantemente a Judas, nos denunciarão aos católicos para obter a influência e ir contra a verdade. Os santos, nessas alturas, serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos, mas a igreja adventista, nominais, que conhecem nossa fé e costumes, pois nos odeiam por causa do sábado, já que não podem reputá-lo, irão trair os santos e os entregarão aos católicos como os que desprezam a instituição do povo. Quer dizer, guardam o sábado e tem negligenciado o domingo. Este e muitos outros textos, vocês vão encontrar nesse maravilhoso livro, coleção Spaulde e Maguen, esse é o volume 1. O volume 2 também está aqui em minhas mãos, então, dos três volumes, o volume 1 e o volume 2, já estão disponíveis para venda. Se for do seu desejo, conhecer um pouco mais também sobre obra de sustento próprio, ela vai falar sobre isso aqui. Conhecer sobre dismo e sua aplicação, tem capítulos inteiros falando disso nesse tema. Conhecer também mais profundamente sobre reforma para a saúde, ela vai falar muito sobre reforma para a saúde também. Inclusive, eu não me lembro se é no volume 1 ou no 2 ou no 3, que não foi publicado, mas eu já tenho acesso a ele. Ela fala que nos nossos colégios, nas nossas escolas, deveriam servir somente comida vegetariana, não nenhum artigo cárneo. Então, vale a pena você adquirir essas duas joias raras para que você possa ampliar a sua estante dos livros da irmã White. Se você deseja adquirir esse material, está aqui o nosso contato. Ele está custando R$ 25,00 cada um, mais o prédio. Então, faça a sua encomenda e eu tenho certeza que muitas bênçãos virão sobre sua vida. Afinal, nós precisamos conhecer a verdade. Como povo de Deus, que estamos vivendo nos últimos dias, é mistério que nos debrucemos sobre a palavra da verdade, pois nós sabemos que nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Então, faça já o seu pedido, entre em contato conosco e nos ajude também divulgando esse vídeo, divulgando outros vídeos do nosso canal, para que mais pessoas possam ter acesso e também serem abençoadas. Agradecemos pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Agradecemos pelo carinho e até o nosso próximo encontro.